Todos os dias o movimento começa cedo na porta da Prefeitura de Nova Friburgo Dezenas de pessoas precisam dar entrada na segunda via dos documentos Muitos perderam tudo na enchente Identidade, CPF, vou ter que retirar tudo de novo Primeiras coisas que você tem que agilizar é a documentação Até mesmo para dar procedimento nas outras coisas Hamilton Sampaio, procurador-geral da Prefeitura de Nova Friburgo Diz que foi montado um mutirão entre os órgãos estaduais e municipais Para dar mais agilidade ao processo de retirada dos documentos O Friburgo está demonstrando a raça desse povo A raça belíssima Com os documentos em mãos, as pessoas correm para dar entrada nos benefícios a que tem direito O governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família E autorizou o saque de até 5.400 reais do fundo de garantia O supermercado onde o Rodrigo trabalhava desapareceu na enchente Ele agora precisa do dinheiro do fundo de garantia para se manter até conseguir outro emprego É a prestação que eu tenho que pagar, que está atrasada Meu filho que está sem fralda, tem que comprar remédio para ele que está gripado E mais coisas ainda Tiago perdeu a casa Com o FGTS vai tentar recomeçar a vida em outra cidade Eu vou usar o dinheiro para comprar uns móveis novos E para pagar as contas que ficaram aqui E poder me mudar com o nome sem dever nada aqui na cidade De acordo com a Caixa Econômica Federal Cerca de 60 mil pessoas em Nova Friburgo devem sacar o FGTS E cerca de 4.200 têm o direito à Bolsa Família O dinheiro vai ajudar a reaquecer a economia da cidade Que será uma injeção de recursos econômicos Que irão naturalmente beneficiar a cidade e toda a comunidade de Friburgo Que irão naturalmente beneficiar a situação